Por estes dias em que os temas ecológicos ganham um papel central nas nossas vidas, em que, em parte disso, as marcas investem vultuosas somas na descoberta de automóveis cada vez mais limpos, há uma questão que tem de ser feita. Que papel resta para os desportivos e para as grandes berlinas com motores V8 e V12? A Lexus responde a esta questão com este LS600H. Uma berlina de 5 metros de comprimento, 2,5 toneladas de peso, mas cuja propulsão híbrida de 5 litros e 450 cv lhe permite um consumo de 9,3 litros por cada 100 km. Mantendo intactas as linhas que já conhecíamos do LS460, em que se destaca com as formas fluidas e uma aparência muito mais elegante do que aquilo que era habitual nos Lexus, destinados a rivalizar com os melhores beneficios de BMW, o LS600H diferencia-se exteriormente pela utilização de faróis com tecnologia LED, em vez das lâmpadas tradicionais. Mais do que o facto de se tratar de uma estreia em termos de indústria automóvel, importa destacar a maior eficácia desta solução, já que a intensidade do uso adapta-se automaticamente a todos os tipos de estrada e de condução. Tal como acontece com os principais concorrentes, também esta luxuosa berlina foi definida, sobretudo, a pensar naqueles que ocupam estes lugares. Nomeadamente, esta versão de espaço e longo, de 3,12 cm, individualmente aproveitados para aqueles que ocupam os lugares traseiros, a quem é proporcionado todo o conforto. Tal permite oferecer um sistema de descanso de pernas semelhante ao que encontramos nas classes premium dos aviões, ao mesmo tempo que os bancos recebem sistema de ventilação e massagem. Mesas de trabalho, leitores de DVD, um sistema de áudio com 19 colunas estudado pelos americanos da Mark Levinson, ou a possibilidade de recolação independente da temperatura da traseira, são apenas algumas das mudomias oferecidas àqueles que aí viajam. Mas, porque para nós um automóvel é muito mais do que uma sala de estar com rodas, temos, inevitavelmente, que focar as nossas atenções nos aspectos tecnológicos deste 600H. Quer os relacionados com o conforto e com o prazer de vida abódroma, quer com aqueles que determinam a segurança, quer ainda com aqueles que influenciam o prazer de condução. No caso da segurança, é forçoso chamar a atenção para o facto de um novo topo de gama da Lexus comportar todas as tecnologias mais recentes e mesmo algumas inovadoras, tal como o curso de controle por radar, que ajusta a velocidade e a distância de segurança face aos restantes veículos, ou usar abegos de joelhos para os ocupantes dos lugares dianteiros. Já no que é o conforto diz respeito, a insonorização é uma característica que vai, com certeza, fascinar os mais exigentes. O mesmo se aplica à suspensão pneumática da multissima de variável, que se adapta quase instantaneamente ao tipo de piso em circulando. O Lexus LS 600H é aquilo que poderíamos definir como o autêntico laboratório tecnológico sobre rodas, mas não é difícil eloger a proposição unida como o principal polo de interesse. Desde logo, ao associar um V8 de 5 litros com 394 cv, a um motor elétrico de 225 cv, o que resulta numa potência combinada de 445 cv. No momento do arranque é apenas utilizado um motor elétrico, que se desliga automaticamente, dando lugar a um motor de combustão, logo que são atingidos os limpos intermédios. Já quando necessitamos da máxima disponibilidade, os dois motores associam-se para gerar, então, a tal potência combinada de 445 cv. De referir ainda que o motor de combustão não só garanta a máxima performance, como assegura o fornecimento da energia que alimenta o motor elétrico. Essa energia é acumulada numa bateria, sendo produzida não só pelo V8, como no momento da travagem e da desaceleração. Ainda em relação ao motor de combustão, vale a pena destacar algumas particularidades sociais, com uma gestão eletrônica muito avançada, o comando elétrico do tempo de abertura e fecha das válvulas, o que permite uma optimização do funcionamento em todos os regimes, e sobretudo a utilização combinada das tecnologias de emissão direta e indireta, com vantagens significativas em termos de emissões e consumos. O conjunto propulsor do LS60H é sem dúvida um fascinante coquetante tecnológico que está na origem dos valores que exige e onde se consta com a potência e o binário elevados, que explicam a surpreendente agilidade de um automóvel que pesa quase 2,5 milímetros, bem como os consumos relativamente frugais com a metralina de luxo. O Lexus LS60H é assim um automóvel para quem gosta de viajar, e só é pena que a capacidade da bagageira seja penalizada pelo compressor adicional do ar-condicionado e pela bateria, e também para aqueles que apreciam a pureza da condução. E aqui, uma referência especial para a transmissão automática, assegurada pela única caixa de velocidades do mundo com oito relações. Assumindo o princípio de um compressor de binário, mas sem esticões nem deslizamento, esta transmissão roça os limites da perfeição, quer em intenso conforto, quer ao assegurar o aproveitamento de cabal das potencialidades do motor, não apresentando, por exemplo, as quebras de regime habituais. Se o domínio alemão no mercado das grandes berlinas de luxo não tem deixado grande espaço de manobra para a Lexus, é também uma verdade que este LS600 protagoniza uma evolução estética importante e que devemos levar em conta. Além disso, os elevados padrões de qualidade associados à utilização de tecnologias que respondem a uma das preocupações centrais dos nossos dias, como é a ecologia, são outro dos fatores que podem muito bem jogar a favor deste LS600H. E aí What you gon' do with me I love my dicey nun